Como fazer cocô em dois minutos? Dois minutos, doutor? Como que eu vou fazer cocô em dois minutos? Eu te desafio. Você vai fazer a receita que eu vou te ensinar aqui, tá? Vai ter gente que em menos de dois minutos já vai dar vontade de ir ao banheiro e vai limpar. Não vai ser que é cocôzinho mais ou menos, não. Vai ser que é cocô bonito. Você falar, doutor, obrigado, tá? Eu te desafio. Vai ter gente que vai com dois minutos. Às vezes você pode passar um pouquinho de dois, mas eu te garanto uma coisa, vai ser rápido. Seu intestino vai funcionar muito bem. É uma receita rápida, caseira, fácil e que ajuda a maioria das pessoas. Se o seu intestino não funcionar, que vamos dizer aí 3% das pessoas, tá? Às vezes vai tomar e não vai funcionar. Eu tenho uma outra saída pra você aqui que você vai precisar de uma limpeza, de uma desinflamação e de uma nutrição que eu vou falar com você no final desse vídeo. Mas de qualquer forma, pra qualquer pessoa, essa receita vai ajudar muito. Eu te garanto que ela vai te fazer muito bem. Não só pro funcionamento do seu intestino, tá? Que ela tem muitos nutrientes. Ela vai ajudar muito também a sua pele. Ela vai ajudar muito também o seu cabelo. Ela vai ajudar você a limpar o seu corpo de toxinas, ajudando até pra quem tem gordura no fígado. Então, fica comigo até o final desse vídeo aqui que você vai aprender muita coisa além de fazer cocô rápido, tá? Pra quem não me conhece, tá... Aliás, aliás, deixa eu perguntar. Você aceita o desafio do cocô rápido? Se você aceita o desafio do cocô rápido, escreve aqui. Eu aceito o desafio do cocô rápido. Não, tô brincando. Faz, senão você vai deixar meus comentários. Feio, o comentário do Dr. Renato aqui não vai ficar bonito. Só fala o seguinte. Eu aceito o desafio. Se não, você vai por lá. Eu aceito o desafio do cocô rápido. A pessoa vai ver sua fotinha. Vai saber quem você é. E depois ela vai te encontrar. Ah, você que é a que não caga, né? Então vai ficar feio, entendeu? Então, só põe assim, ó. Eu aceito o desafio do Dr. Renato Silveira. E a gente vai aprender muita coisa aí. Quem tá aqui pela primeira vez também já escreve aqui embaixo. Eu tô aqui pela primeira vez, Dr. Renato Silveira. Eu quero que você seja muito bem-vinda. Eu quero que você seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. e que nessa jornada, junto comigo aqui, você construa uma nova saúde. Aceite os meus desafios aqui e comece a fazer o que a gente fala. Você vai ver muita mudança na sua vida. Eu sou o Dr. Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia, tá? E além disso, sou farmacêutico. Já desenvolvi mais de 3 mil formulações aí que estão no mercado. Produtos de vitaminas, de vários tipos, assim, de fórmulas, tá? Inclusive de dermato, tá? Pra pele, pra ruga, pra manchas, etc. Muita coisa. Você quer conhecer os produtos nossos? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Dr. Renato, onde que fica a descrição do vídeo que todo bendito fala? Eu vou abrir pra você aqui e vou te mostrar onde fica a descrição do vídeo. Ali na descrição tem... Vamos pegar um vídeo do Dr. Renato aqui, por exemplo, tá? Você vai pegar um vídeo meu que eu tô barbudo, certo? Aqui, ó. Suponhamos que seja o vídeo que nós estamos fazendo, tá? Assim, nesse momento. A descrição fica aqui, ó. Fica... Ó, o vídeo tá aqui. A descrição fica aqui. Aí você vai ver um botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai apertar aqui, ó. Mostrar mais. Então, aqui tem a nossa loja de suplementos que a gente desenvolve, tá? Desenvolver de... Ops! Suplemento pra você controlar a parte de apetite, acelerar o seu metabolismo, suplementação, nossos cursos digitais pra você aprender. Tá tudo aqui, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Tá aqui abaixo. Só você apertar aqui que vai te ajudar muito. Pessoal, vamos lá aprender, então, pra você que tá aqui agora. Não esqueça, claro, do like, tá? De ativar as notificações, porque senão você vai perder esse conteúdo rico e maravilhoso que vai te ajudar muito mais do que simplesmente fazer cocô nesse vídeo. E o mais importante que eu quero te pedir, ó. Dá like, ativa as notificações, deixe seu comentário. Mas o mais importante, qual que é, doutor Renato? Compartilha esse vídeo. O seu compartilhamento pode transformar a vida de muitas pessoas. Quando você compartilha um vídeo nosso, você pode salvar muitas vidas e você vai salvar muitas vidas compartilhando. Eu recebo depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformadas depois que alguém compartilhou um vídeo meu, ela começou a fazer uma receita, uma dica, fez o curso de jejum, etc. Então, compartilha aqui que você pode ajudar muitas pessoas. A primeira coisa que você vai comprar aí é a farinha de linhaça dourada. Então, já separa aí a primeira coisa que você vai comprar é a farinha de linhaça dourada. Doutor, por que a farinha de linhaça dourada? A farinha de linhaça dourada ela é rica em nutrientes que ajudam o seu corpo a desintoxicar, desinflamar e ainda nutre seu corpo, tá? Mas lá no intestino seu ela tem um tipo de fibra, ela tem um tipo de nutriente que consegue estimular os movimentos do seu intestino. Tem gente que só com a farinha de linhaça o intestino já funciona que é uma beleza. Mas nós não vamos passar só a linhaça que eu quero que seja em dois minutos, né? Então, assim, tem que ser rápido. Então, você vai pegar uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada pra quem tem pressão, tá? Pra quem tem hipertensão ajuda muito. Pra quem tem diabetes diminui o açúcar no seu sangue. Farinha de quinoa você vai pegar também uma colher de sopa. Tudo isso, gente, ajuda muito a sua imunidade, tá? Ajuda muito a sua imunidade. Então, farinha de quinoa tá rica no magnésio, zinco melhora até a sua produção aí. de hormônio. Farinha de chia pra te dar saciedade também e a movimentação do seu intestino. Além de estudos mostrando que a chia diminui colesterol, triglicerídeos e açúcar no sangue também. Então, a gente também vai usar a chia, tá? E você vai colocar também aí duas colheres de sopa de azeite extra virgem, tá? O óleo, a gordura é essencial pro seu cocô fica molinho. Tem gente que tem um cocôzinho seco, tá? Porque não come gordura suficiente. Você não tem que ter medo de gordura. Você tem que ter medo de gordura artificial. Gordura boa, tá? Faz muito bem pra saúde e vai te ajudar. Você vai colocar aqui duas colheres de azeite extra virgem nessa receita. Tem gente que coloca num pouco de mamão, pode colocar num mamão. Tem gente que põe um pouquinho de água, mistura tudo, coloca um pouquinho um pouquinho de limão se você quiser, pode ser e vira de uma vez pra ser mais rápido, tá? Pode fazer do jeito que você preferir. Doutor, fiz, coloquei uma colher de sopa de farinha de linhaça, de quinoa e de chia, tá? E foi muito rápido no banheiro, doutor. Dois minutos meu intestino soltou muito. A partir de amanhã você vai colocar de sopa. Você vai colocar só um pouquinho, tá? Depois que regular uma colherzinha de café de cada desses aqui por dia vai te ajudar muito. Agora, doutor, eu sou aquela lá que não resolveu, fui, mas parece que não limpou ainda direito, ainda tá. O que você vai fazer? Você tem que tomar mais de 3 litros de água por dia, tá? Mais de 3 litros de água por dia e você tem que diminuir a quantidade de açúcar no seu sangue. Porque quando você tem uma quantidade maior de açúcar no seu corpo, você começa a ter várias toxinas. E essas toxinas começam assim a mudar o pH do seu intestino. E quando você muda o pH as bactérias boas que fazem o processo de absorção de nutrientes e o movimento das fezes, essas bactérias começam a diminuir. E aí você nunca vai conseguir voltar naturalmente. Aí você vai sempre que ficar usando o quê? Esse tanto de laxante. O que você vai fazer? Beber uma quantidade maior de água, tá? Você precisa de uma quantidade maior de água urgentemente de água, diminuir o consumo de açúcar e fazer do jeito que eu falei aqui, tá? Agora, doutor, quero mudar os meus hábitos de vida completamente. Doutor, eu quero transformar a minha saúde. Eu quero recomeçar, eu quero que o meu intestino funcione todo dia, que a minha barriga desincha e meu cabelo volte a crescer. Eu quero voltar a ter vontade de fazer atividade física. Aí você quer reconstruir a sua saúde. Qual que é a base da reconstrução? Uma limpeza e uma desinformação. O que você tem que aprender a fazer urgente? Jejum. Se você não aprende a fazer jejum, não adianta. Então, jejum é só ficar sem comer? Jamais, tá? Jamais. Você tem que saber o que comer fora do jejum. esse é o mais importante de tudo, tá? E tem um método que chama jejum termogênico que já transformou a vida de milhares de pessoas e vai transformar a sua também. Só que é só pra quem chegou no final desse vídeo. Quem já deixou de ver, já perdeu essa chance. E pra você, eu preparei uma condição muito especial pra aprender tudo de jejum termogênico e se tornar aluna minha. Então, você que tá aqui no final desse vídeo eu vou deixar no link da descrição que eu mostrei pra vocês lá onde é que fica, Você vai clicar lá e você vai ver o link. Clica nesse link. Tem um valor muito especial pra você não ficar de fora perder peso. Construir massa magra. Doutor, não precisa de perder peso. Você vai queimar excesso de gordura. Você não tem excesso, você não vai perder gordura. Mas você vai construir mais massa magra. Então, vai melhorar a sua digestão, recuperar o seu intestino e além disso turbinar a sua tireoide. Enfim, assiste o vídeo lá que você vai entender bem mais, tá bom? Então, vou deixar na descrição aqui o link pra você que quer realmente reconstruir a sua saúde junto com o doutor Renato Silveira, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Não esqueçam, jamais, por favor, por favor, de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Não é para mim, é para que a gente leve saúde. As pessoas estão cada vez mais doentes, as pessoas estão cada vez sofrendo mais, as pessoas estão cada vez destruindo a saúde delas e se tornando vítimas de medicamentos. Então, por favor, vamos transformar essa realidade, tá? Deixa o like aqui, ative as notificações, comenta, compartilhe nos grupos tudo isso aqui, que isso aqui pode ajudar muita gente a ter uma vida transformada. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais.